Muito bem, Dona Mari Verdam, e agora vamos fazer aquele passeio, não, vamos dar um pulo até Campo Grande, isso mesmo. Oh, rapaz, Gerson Vassouf já está em um cenário diferente, eu explico o porquê. Hoje, 18 de junho, lá na capital, é mais uma edição do CBN em Ação. Gerson, quem será o palestrante hoje? Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Hoje nós temos três palestrantes aqui, tá? Entre eles tem o Eugênio Moussaki, inclusive que é a palestra mais esperada do dia, que acabou de começar. Mas falando um pouquinho sobre o evento antes disso, olha, hoje está sendo realizado aqui o CBN em Ação, onde a Rádio CBN Campo Grande, em parceria com a Anchan, que é a maior entidade multissetorial aqui do país, estão realizando, então, aqui em Campo Grande, a vigésima etapa regional do CEO Fórum da Anchan. Dessa vez, o tema do evento é felicidade como estratégia de negócios. A gente sabe que funcionários felizes produzem mais e aí até os gestores ficam felizes, os donos das empresas também ficam felizes. Então, hoje aqui estão sendo mostradas aí estratégias, sendo disseminado conhecimento para como deixar os seus funcionários mais felizes, desde a empatia, inclusão, generosidade, tudo isso está dentro do pacote aí, tá? Bom, então, esse evento tem o objetivo mesmo, é de capacitação e networking. Aqui estão acompanhando grandes empresários, as maiores lideranças, né? Grandes lideranças aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que estão podendo acompanhar esse evento. É um evento fechado para esse público restrito, justamente para divulgar, então, esse conhecimento sobre liderança e sobre como realizar melhor a gestão para a felicidade no ambiente de trabalho. O evento teve início às oito horas da manhã, a programação segue até o meio-dia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Nós tivemos, primeiro, uma primeira palestra com a Daniela Plesnik, ela é executiva sênior na área de recursos humanos. Ela falou aí, ela deu uma palestra com o tema, o caminho da felicidade na vida e nas organizações. Ela explicou aí que a felicidade tem três fatores principais, a coragem, a generosidade e também a atenção aos profissionais. Então, a partir disso, ela explicou ali, deu várias dicas de como os empresários podem ficar atentos nisso. Bom, outra palestra que teve por aqui também é a palestra do Alexandre Brito. Ele trouxe já a experiência profissional. Ele veio aqui como um case de uma empresa já renomada nesse setor. Ele é CEO da Mineração Jundu, é uma empresa já com 65 anos de história e já premiada por solidariedade, premiada por inclusão. Então, ela é uma empresa já com muito tempo e também premiada nessa área. Ele deu uma palestra como a felicidade corporativa através do olhar do CEO. Então, ele trouxe essa própria experiência para falar com o público. E agora nós tivemos início a última palestra aqui. É a palestra mais esperada que é a de Eugênio Mossack. Ele é sócio-conselheiro da Vida Simples, com 13 anos, com 13 livros, na verdade, publicados, relacionados ao comportamento humano, gestão de pessoas, liderança, estratégia e mudanças. Ele está, nesse momento, dando uma palestra sobre a neurociência da felicidade. Todo mundo ali é uma palestra muito inclusiva também. O pessoal está participando bastante, estão tendo oportunidades de conversar, de perguntar. E, enquanto isso, ele vai falando aí. São dicas importantes que estão sendo dadas aqui hoje, viu, Israel? Dicas importantes, informações importantes para gerar a felicidade no ambiente de trabalho e, assim, aumentar a produtividade e o lucro das empresas. Bom, um breve resumo sobre esse evento e também as entrevistas com os nossos palestrantes e também com alguns empresários que estão aqui. Vão estar disponíveis lá no nosso Porta RICN 67 e também uma materinha pronta amanhã. Tá certo, Gerson. Só para pontuar, né, que o Eugênio Mossack esteve aqui conosco em 2022 no RCN em Ação aqui em Três Lagos. É, entrevistei ele aqui nesse estúdio e, à noite, nós estivemos juntos na palestra fantástica. Marcou muito. Quem foi naquela palestra até hoje se lembra do Eugênio Mossack. Gerson, muito obrigado aí pela informação e a gente se vê amanhã, aí você direto de Campo Grande trazendo informação aqui para nós. Valeu, Israel. Até amanhã e bom trabalho para vocês aí em Três Lagos.